O Vigilante é o profissional especializado em segurança. O aumento da violência e o crescimento do crime nas cidades faz com que essa profissão esteja em ascensão cada vez mais. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Assim você fica por dentro sempre que surgir um conteúdo novo. Uma pesquisa apontou que o Brasil tem mais vigilantes privados em atividades do que policiais militares. O país tem hoje cerca de 430 mil vigilantes registrados. Essa profissão que preza pela segurança privada no Brasil começou a crescer mais intensamente nos anos 80 e 90. Diferentemente do que muita gente pensa, quem mais procura esse tipo de serviço não são residências e nem condomínios, mas grandes empresas e o setor público. Apesar de ainda tímida, a presença das mulheres neste mercado é cada vez maior. A procura pela profissão entre o público feminino cresceu mais de 140% nos últimos cinco anos. Para se tornar um vigilante, é necessário ter mais de 21 anos, com escolaridade até a quarta série, ser aprovado em exames de saúde mental, física e psicotécnica, além de não ter antecedentes criminais. O fato de não exigir diploma universitário e nem experiência na área são um dos motivos desse cenário de busca pela profissão.